Desabar Ouvindo na sala ao lado Teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem daipo o que aconteceu As mais veloz e mais esperta Só te viram de raspão A vergonha passei eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão Bom dia amor Dizem as rosas Desde a janela ao ver o sol nascer Bom dia amor Tal como as rosas Espero sempre por te ver E um dia De ser dia Corra o vento por onde for Juntam-se as rosas Para me ficar com meu amor Que ganas de chorar En esta tarde gris En su repiquetear La lluvia habla de ti Remordimiento de saber Que por mi culpa Nunca Vida nunca te veré Beauty Melody The Strangest Come only Beauty Melody Monovate Heritens Operating Find your new church Into the world Onde eu ganho Total bola Ou pego na pistola Nem que eu morra aqui Mulher tu sabes o quanto eu te amo O quanto eu gosto de ti E que eu morra aqui Se um dia não te levo à lua Nem que eu rouba a lua Só para ti O meu lugar E o caminho para lá chegar Onde estou eu Tu ouve o tempo A hora de estar bem Onde está o meu lugar E o caminho para lá chegar Onde estou eu Tu ouve o tempo A hora de estar bem Como que eu発 recebo Onde estoute Em um momento Que eu発 recebo Se você Sow